Meu prezado, Elvio Madeira Jr., é o diretor de marketing da F100, enfim, promotora desses eventos diferenciados, dessas feiras realmente que enchem os olhos de quem participa e que propiciam grandes negócios. O Elvio me dizia, fora do ar, e ele vai dividir isso com os senhores e com as senhoras, que a partir do ano que vem nós teremos uma tecnoplasty diferente. Primeiro, a feira deixará de ser a cada dois anos, né? Passará a ser anual e com um novo conceito. Conta pra mim, Elvio. Nós estamos trazendo pra Porto Alegre esse novo conceito, onde o foco da feira vai ser a sustentabilidade, que está muito em alta. Hoje nós sabemos que o plástico é considerado um dos grandes vilões da natureza. Então toda a ambientação da feira, os estandes, eles são ecologicamente corretos e sustentáveis. Por exemplo, o estande, nós temos como regra da feira, um estande onde o carpete, o piso é reciclado, a limpeza da feira com material biodegradável. Toda a madeira utilizada nos estandes são madeiras de reflorestamento, 100% certificada. Dentro da feira, teremos uma usina onde reciclaremos todo o lixo que o evento gerar e também com a neutralização de carbono. Ou seja, vai ser uma feira evidente de negócios, mas vai ser uma feira totalmente autossustentável, né? Exatamente. Essa é a ideia de vocês? Exatamente. E paralelo ao Tecnoplat 2010, que será de 7 a 9 de julho, terá um grande evento sobre o etanol, que é o fórum do etanol. Hoje, a matéria-prima do plástico verde é o etanol que deriva da cana-de-açúcar. Então é uma coisa que o Brasil está lançando. O Brasil tem essa tecnologia que vai ser apresentada durante o fórum do etanol. Bom, tu estás feliz, a gente está vendo aqui, enfim, pela participação em grande número das empresas, dos empreendedores na Tecnoplast. A tua expectativa é de que 2010 também vai arrebentar. Exatamente, exatamente. A nossa expectativa para 2010 é que a feira dobre de tamanho. Por quê? Porque o nosso stand, o Eco Stand Sustentável, o expositor, ele vem para a feira com um stand padrão, com esse Eco Stand. Então não há briga com concorrência entre os stands. Ou seja, viabiliza o custo do evento. A competição na feira é pelo produto e pelo atendimento, e não pela briga de quem tem o stand mais bonito. Então as empresas são convidadas, elas não pagam o espaço, apenas pagam o seu Eco Stand, que é totalmente sustentável. É um sistema europeu de feira, onde o foco é o desenvolvimento sustentável. Estaremos aqui para mostrar, para contar essa história. Muito obrigado, Diego. Um abraço, El. Esperamos vocês. Obrigado. Obrigado. O Samuel Abara, que está aqui comigo, é um dos projetos que está aqui. palestrantes de hoje aqui no Congresso, nessa quinta edição da Tecnoplast. Grata a satisfação em conversar contigo. Muito obrigado pelo convite. Sobre o que vai ser a tua palestra hoje aqui? Eu vou estar ensinando o que eu tenho aprendido nesses últimos 20 anos ao redor do mundo, a respeito da cultura Lean, que é necessário para apoiar as melhorias contínuas dentro das empresas. Tu és americano, né? Veste direto da Califórnia, falando muito bem português para esse evento. Sim, eu sou naturalizado americano, mas eu nasci e cresci no Brasil. Me mudei para o Japão e para a Venezuela, onde eu aprendi a disciplina que eu vou estar ensinando hoje, mas tenho morado nos Estados Unidos pelos últimos 14 anos. Qual a importância de hoje, dessa disciplina para essas pessoas que estão aqui vendo a palestra? Eu acho que é extremamente importante, especialmente agora que o Brasil está se despontando na economia, está se recuperando até mesmo antes que a economia americana. É muito interessante ver que o pessoal do Brasil começou a tomar iniciativas que já estão sendo tomadas no Japão, nos Estados Unidos e Europa há muitos anos. E eu me sinto orgulhoso de poder estar ajudando um pouco essa disseminação aqui. Excelente, prazer tê-lo no programa, uma boa palestra. O prazer foi meu, muito obrigado, boa sorte. Obrigada. 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 Este é o Opinião Livre de hoje. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço. Tudo de bom pra você. Obrigada. 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 Obrigado.